Estava explicando, primeiro eu falei do Salmo 91, que todo mundo conhece. Quando o salmista diz, aquele que habita, não é aquele que visita, é aquele que mora. É muito diferente, entenda? Porque quando estamos passando por uma aflição, quando estamos passando por uma luta, nós então entramos no esconderijo do antigo. O que é entrar no esconderijo? Nós buscamos a Deus, oramos, jejuamos, né? E pedimos a Deus, mas quando passa a tempestade, chegamos até questionados assim, acho que eu estava crente demais, né? Estava indo muita igreja, estou orando muito, não sei mais o quê, não. Então você tem que apitar, mas o que é apitar no esconderijo do antigo? É estar em comunhão com Deus. Estou recapitulando o primeiro culto. Aí Davi, ele fez uma oração no Salmo 27, 4, e disse, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, o quê? Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Que é Davi que ele está em comunhão todos os dias da vida dele. No segundo culto eu falei de Adão. Que Adão ouviu a voz de Deus e se escondeu. Mas ele esqueceu que diante dos olhos do Senhor não tem nada oculto, irmão. O salmista diz no Salmo 33, versículo 13, que da sua morada ele contempla todos os moradores da terra. Todos, todos. Ele contempla tudo, ele contempla tudo que eu faço, que você faz. E diante de Deus, eu posso colocar aqui um bigodinho buchista? Um óculosinho diferente, um bonezinho e fazer alguma coisa errada? Coitado de mim, irmão. Deus está vendo tudo. Aí eu falei que Davi ouviu se esconder. Não se escondeu, tem que se apresentar a Deus como você está. E Deus vai te ajudar. E agora nós vamos entrar aqui. Muita gente está na igreja, mas a casa dele não está em ordem. Morrer todo mundo vai um dia, não é verdade? Alguns vão cedo, outros vão mais tarde. Por exemplo, eu tenho a minha mãe, passou dos 90. Meu pai morreu com 44 de acidente, não é? Morrer todo mundo vai. Agora, e depois da morte, você vai morrer ou vai viver? Mas não entendi. Mas depois da morte, vem o quê? É o juízo. O dia do final, acabou. Se você vai ir, você vai ser julgado ou ter a vida eterna ou a morte eterna, que é a separação eterna de Deus. No Isaías 38, nós temos a história de Ezequias. Só para entender que o Ezequias era um homem de Deus, pessoal. Não estamos falando de um profano, não estamos falando de um idólatra, não estamos falando de um prostituto, estamos falando de um homem que era um homem de Deus, mas que não estava com a casa em ordem e não estava preparado para a morte. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Claro que é um tema polêmico durante muitos anos, porque Deus não tinha poder para curá-lo. Por que Deus falou que não ia curá-lo? Não, Deus não está dizendo que não iria curá-lo. Deus está dizendo que a casa dele não estava em ordem, e que ele ia morrer, e que o perigo é isso. É a pessoa morrer com a casa não estando em ordem. Mas o que é que a casa não estando em ordem? É você não estando em comunhão com Deus. Porque do jeito que a pessoa morre, ela vai ficar para a eternidade. Se ela está com Deus, ela vai ficar como se ela estiver separada de Deus, ela vai ficar separada. Fernandes tem um hino, pode até cantar hoje, não adianta acender vela, nem azul, nem amarela. O remédio é Jesus. Não tem jeito para a salvação, não tem. Não há salvação fora dele. Um dia eu ouvi um homem dizer, bem, a salvação fora da igreja. Eu pensei, é, tudo bem, a pessoa pode aceitar Jesus fora da igreja. O homem aceitou Jesus na hora da morte, na cruz. Lembra? Foi na hora da morte. Ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entraram no teu reino. Jesus lembrou. Eu, como pregador, já levei pessoas na hora da morte. Eu fui dar um homem, pai de um amigo judeu, ele é judeu, comecei a ser cristão. E o pai dele não, era daquele bem radical. Ele disse, pastor, já, meu pai vai morrer. Não tem? E a casa dele não está em ordem. Eu fui, levei-lhe a Cristo. Aí, quando eu falei, comecei a falar do profeta Isaías. E quando eu falei da salvação, eu disse, se eu quero aceitar Jesus agora, o homem falou para mim, pastor, já, eu pensei que meu pai ia te dar um tapa, que meu pai era muito rígido, muito rigoroso. Mas você foi direto. Eu tinha que ser, ele estava morrendo, não podia esperar muito. E ele disse, eu quero. O filho dele não é, não é, não é. Eu disse, mas eu fui bem radical também. Eu disse, mas o senhor tem que aceitar Jesus, não é para me agradar, nem para agradar o seu filho, não. Porque o senhor precisa, porque não há salvação para ele. Ele disse, não, eu quero. O homem aceitou Jesus, logo depois foi embora. Mas foi salvo. Foi salvo. O homem que, o filho dele, é um homem um pouco mais, eu tenho que 62, hoje ele deve estar com 67, mais ou menos 68, é um pouco mais velho do que eu. Na época, ele tinha uns 50 e alguma coisa. Na hora que ele aceitou Jesus, que o pai aceitou, ele começou assim a chorar. De ver o filho, o pai dele, quer dizer, colocando a casa em rote naquela hora. O outro era um, bem religioso. O filho dele, hoje se tornou um teólogo conhecido. E o filho dele, entenda bem, no nosso meio, eu fui lá, ele era muito, vamos dizer, religioso, Deus de criança. E quando eu fui falar de Jesus, ele falou assim, ah, Jesus é Deus que eu nasci. Fala outra coisa. Assim mesmo para mim. Homem com câncer de estado terminal. Ele disse, amigo, o senhor esquece Jesus da igreja dos crentes, da igreja dos católicos. Você tem que conhecer o Jesus da Bíblia. Ele falou para mim, mas, esse é o Jesus da Bíblia que morreu na cruz. Não foi o Jesus dos crentes, dos católicos, é o Jesus da Bíblia. É a sabedoria que Deus lhe dá na hora. Foi ele quem morreu na cruz. Deitou no plano da salão. O senhor quer, Jesus? Ele disse, eu quero. Ele aceitou Jesus e logo depois foi embora também. Eu até falo assim, se tiver alguém doendo na sua casa, você não fica com medo de me levar lá, não. Eles foram embora, mas foram salvos. Não é a melhor coisa? Melhor a salvação. Todos eles receberam a salvação. Mas qual é o caso aqui? Então, muita gente, ela não está preparada para a eternidade. Não está preparada para a salvação. Então, quando ele colocou, quando ele falou, o Ezequias não aceitou. O Ezequias não entendeu. Então, virou Ezequias, o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse, ah, Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos seus olhos. Ezequias fez a oração que todo mundo faz, tentou se justificar. Deus, isso não pode estar acontecendo. Eu ando com o coração sincero, eu faço o que era reto aos teus olhos. Deus não mente. Deus não mente. O homem não consegue, às vezes, ver os seus erros. Vamos deixar aqui, eu volto depois. no livro de Salmos, capítulo 19, no versículo 12. Olha o que o salmista diz. Salmo 19, versículo 12. 19, versículo 12. Ele diz, quem pode entender os próprios erros? Espurga-me tudo os que me são ocultos. Qual é o nosso entendimento? Nós não conseguimos entender. Às vezes, estamos fazendo algo que, aos olhos de Deus, não é certo. Mas, aos nossos olhos, não estamos vendo. Não estamos vendo nenhum mal. O Jó foi um homem que sofreu, vamos dizer, todo tipo de ataque infernal. Jó teve a saúde dele destruída. Antes, ele perdeu os seus bens e perdeu os seus filhos. Mas, o Jó, ele não conseguia entender por quê, por quê, por quê. Falava até do que não entendia. Deus me deu. Ele não queria pecar. De jeito nenhum, ele não queria pecar. Então, ele não queria blasfemar. E ele disse, se Deus me deu, Deus me tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mas, eu não tinha tirado nada dele. A Bíblia é bem clara em dizer que foi quem? Foi Satanás, irmão. Que feriu o Jó do alto da cabeça, a planta dos pés, que tirou os bens do Jó e matou os filhos dele. A Bíblia fala. Mas, o Jó, ele conseguiu, buscando, porque você, repito, por você, você não consegue ver. Às vezes, você não consegue ver o erro que você está cometendo. Qual era o erro do Jó? O Jó é um pouquinho aqui antes de Salmos. Antes de Salmos é Jó. Capítulo 3, versículo 25. Jó disse assim, porque o que eu temia, me veio. O que eu receava, me aconteceu. Quer dizer, ele ia achar que isso aqui não era erro, não. veio porque eu temi isso aí. Ele diagnosticou. Jó, ainda, capítulo 42, versículo 4, ele diz assim, ainda Jó, 42, 4. Escuta-me, e pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu ensina. Com ouvido os meus ouvidos, ouvi, mas agora te envio os meus olhos. Por isso, me abomino e me arrependo, não põe da cena. Do que o Jó se arrependeu? Pastor Jaime, versículo 3. Quem é aquele desestuque, sem conhecimento, encobre o conselho. Por isso, falei do que não entendia. Coisas que para mim eram, maravilhosas, que eu não compreendia. Quer dizer, eu falava do que não entendia, nós também falamos. O Ezequias chegou diante de Deus, falando do que não entendia. Deus, como a minha casa não está em ordem, Senhor, eu sempre fiz o que era reto aos teus olhos, eu sempre fiz com o coração sincero. É a nossa oração. A casa não está em ordem, Deus está querendo nos ajudar, quer dizer, em outras palavras, você não pode morrer. Não é porque morrer, todo mundo vai. Mas se você morrer com a casa não estando em ordem, você vai se perder eternamente. Foi o caso, entendo. Eu falei numa reunião aqui com os pastores, eu digo, às vezes nós olhamos, o Covid matou quantas pessoas, no ano passado está matando até hoje, não é? E eu fiquei olhando, entenda bem, eu disse assim, você olha uma pessoa que morreu, você não teve fé para ser curado. A gente está com mais fé do que nós, dizemos, o que é isso pastor? Deus permitiu, o corpo dele foi destruído, mas o espírito dele foi salvo para o dia do Senhor. E eu perguntei se fosse um de vocês, fosse um de nós, se fosse um de nós, será que estamos preparados para entrar na eternidade? Tem gente que você pensa que está e não está. Eu como pregador, não estou aqui contando vida de ninguém não, entenda bem, estou falando de uma maneira geral. Quantas vezes uma pessoa vem conversar no ministério, às vezes descobriu algo de um cidadão que está em um erro, e há algum tempo, às vezes um ano, dois anos, três anos, eu falei, Jesus, se ele tivesse morrido antes. Verdade. Teve o caso, muitos anos, o cidadão foi ter uma denúncia a respeito de uma pessoa, eu falei, você está nesse erro? Não, pastor, isso é a história do diabo, não sei o quê. Passou. Depois veio a mesma coisa, eu fui de novo, você está? Não, não estou não. E depois, mais uma vez, não estou não. Está bom, então vamos esquecer. Dez anos se passaram, e quando eu olhava aqui, esse adão me doía o coração. Me incomodava. Um dia eu senti, estava assim, já quando você está na presença, eu disse, amigo, eu quero falar contigo, para ajudar, é amigo mesmo. Eu disse, sabe aquilo que falaram para dez anos atrás? Você sabe que aquilo era verdade. Ele disse, foi bom o seu falar, eu não aguento mais, tem que falar, era mesmo. Eu falei, você é idiota, falei para ele, você é burro, se você tivesse morrido, a casa dele não estava em ordem. É coisa certa, em cada pessoa brincando com a eternidade, depois da morte, vem o juízo. Repito o Fernandes ali, não adianta fazer nada pela pessoa, não vai melhorar o estado dela, não vai, pode ter certeza, não vai melhorar, nem um pouquinho, mas depois da morte, tem o juízo. Então a pessoa tem que colocar a casa em ordem. O Ezequias tentou se justificar, mas nós estamos vendo aqui que o Jó, então ele falava, mas antes de voltar lá no Jó, no Ezequias, eu quero falar um pouquinho mais, vamos para o Novo Testamento em João, capítulo 15. João, Novo Testamento. Meu irmão, isso é muito, é profundo para nós. João é o quarto Evangelho, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim, eu nele, se dá muito fruto. Vamos lá pessoal, porque sem mim, nada podeis fazer. Irmão, isso é coisa séria, você não consegue entender os seus próprios erros por você, às vezes não. Claro, tem situação que você sabe, camarada, mas tem gente que às vezes está no erro e acha que aquilo não é erro, que o caso dele, Deus entende. O caso dele tem uma exceção, não é? Deus compreende, porque não tem pecado, é pecado, pecado é toda desobediência à palavra. Mas eu quero falar um pouquinho mais ainda, aí vou pulando aqui, você está no capítulo 15, volta um pouquinho mais, e versículo 18. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que vós me aborreceu a mim. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Coisa séria, nós não somos do mundo, tem coisa que o mundo faz que para eles não é nada demais, mas para nós é diferente, irmão. Isso aqui é para abrir os seus olhos. Tem coisa que no mundo a pessoa faz, por exemplo, o homem acabou, quantas vezes você vê isso na vida dos famosos, se separou, porque acabou o amor, mas o amor nunca acaba, a Bíblia diz. E a pessoa vai e começa a fazer algo que para o mundo não é pecado, mas para nós é. Por quê? Para o mundo não é pecado, mas é, é que para eles é uma vida comum. Um homem entenda bem, vamos dizer, pula o muro, ou a mulher, não, acabou, entenda bem, então agora ele procura, bola para frente, vida para frente, vida que segue, mas não é assim pessoal. A Bíblia diz, o que uniu Deus jamais separa o homem, e as pessoas acham que não. Então aí vamos para o capítulo 16 agora. Capítulo 16, versículo 8, e quando ele vier, convencerá quem? O mundo. Irmão, ele quem que está falando aqui pessoal? O Espírito Santo. É o Espírito, não é Jesus, Jesus que está falando aqui. Não é Jesus, Jesus não está falando dele mesmo não, quando ele vier, Jesus não vai falar dele, ele está falando do Espírito Santo. Vou ler o 7 para você entender, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for o consolador, não ouvirá a voz, mas se eu for enviar, vou-lo-ei. E quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Então quem convence é o Espírito Santo, é ele quem convence, mas a pessoa tapa o ouvido. Ezequias estava fazendo isso, Deus não pode, eu ando com o coração sincero, eu ando na tua presença. Agora sim, vamos voltar no Isaías, no capítulo 38, lá que estamos estudando. E ele disse então, aí ele parou pessoal, versículo 3, o final, e chorou, Ezequias, muitíssimo. Por quê? Porque ele foi convencido pelo Espírito Santo, e deixa o Espírito Santo te convencer. Mas sem brigar com ele, me dirige. Eu não quero nada errado, falávamos no culto da manhã, eu falei assim, eu quero estar todos os dias em comunhão com a tua palavra, Senhor. Todos os dias. E não há nada oculto diante dele, ele vê todas as coisas, irmão. Ele vê até o que você não vê, o coração. Ele era garoto, e minha mãe diz assim, coração é terra que ninguém anda. Verdade, mas Deus anda. Ele não vê como o homem vê. 1 Samuel 16, 6, 7. O homem vê o que está adiando os seus olhos. Deus olha para o coração. Deus olha para... E não é para condenar o homem, não é para acabar com o homem. Não, não. Ele não faz isso, não. Aí ele diz, e chorou. Então veio a palavra do Senhor, a Isaías dizendo, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração. Irmão, oração não é monólogo, oração é teatro, fala sério com Deus. Meu Deus, eu quero vida no altar. Deus, eu quero caminhar esse ano na tua presença, eu não quero nada errado comigo. Porque é impossível uma pessoa que está no erro falar com Deus. Ué, ela não pode, a não ser que ela vá para se arrepender, porque Deus conhece tudo. Você está brincando, você sabe que não entrou. Havia um lugar no passado chamado Santo dos Santos. Ninguém podia entrar ali, anunciou um homem chamado Sumo Sacerdote, que era o chefe dos sacerdotes. Mesmo assim, depois dele oferecer o sacrifício, porque ali havia a presença de Deus. Se ele estivesse em pecado, ele era fulminado. Hoje, nós entramos pelo sangue de Jesus. Coloca ali, que eu vou ler para eles, que eu já li hoje. Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Ele diz, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Versículo 20. Ele diz, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Qualquer pessoa pode entrar pelo sangue, mas se você não for pelo sangue, você não entra. Então, Deus, eu estou aqui onde eu tenho errado, o Senhor me perdoa. E se você sabe onde eu tenho errado, Deus só sabe que eu tenho errado, mas eu estou aqui hoje para me redimir, Deus, para pedir o perdão, para pedir a misericórdia do Senhor. Aí sim, você vai ser, se não, meu irmão, o pessoal não entra. Já viu aqui, o ato ele representa, mas não entra, porque se ele entrar, ele é fulminado. Deus é muito santa. Você tem que chegar diante de Deus com o coração sincero. Deus, o Senhor me conhece, o Senhor conhece os meus pensamentos, o Senhor conhece as intenções do meu coração. Deus, eu quero uma vida santa, Deus, eu quero ser um homem de Deus, de verdade, mulher de Deus, eu quero caminhar na tua presença, me ajude, Senhor. Aí sim, ele te aceita. Então, quando ele abriu, Deus ouviu a oração dele e disse mais, vi a tua lágrima. Lembrando, que Deus não vê aquela lágrima que desce aqui não, é no coração, porque tem gente que chora aqui, mas, tem, já ouviu, eu brinco que a pessoa faz assim, lá no mundo, coloca assim, faz assim, eu juro por tudo quanto é mais sagrado. Mas, na igreja de Cristo, tem assim, irmão, diante do Espírito Santo, coloca até na mão na Bíblia, já ouviu falar, parece até que está lá, parece até que está no tribunal dos Estados Unidos lá. Eu coloco na mão na Bíblia, eu juro que não fiz nada, e fez. Porque não tem nem o demônio nenhum de Deus, não, Deus viu. Aí ele diz assim, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, Deus nos dá mais do que pedimos ou pensamos. Agora, vamos para o versículo 17, olha como é que mudou tudo agora. Olha que, lembra que o Ezequias falou, Senhor, tenho andado diante de ti com o coração perfeito, e tenho feito o que é reto aos teus olhos. Não falou isso? Mas veja que depois que ele se acertou com Deus, que ele falou 17, eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Irmão, é para a nossa paz. Mas, pastor, por que Deus não deu aquilo? Não podia dar, porque era a sua perdição. Você tem que, já ouviu alguém falar, cai a ficha, que você não está bem com Deus. Ele não pode atender, ele não atende, não é que é mal, entenda, não, não, é algum filho, fez coisa errada, você não vai dar para ele o presente que ele quer, irmão. Porque se der, ele vai continuar, você tem que mostrar, filho, você errou, você está fazendo, tem que reconhecer o erro dele, você pode até dar o presente para ele, mas se ele reconhecer, somos nós, temos que reconhecer, eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Deus então, eu tenho muito cuidado, de falar isso aqui, porque existe uma diferença entre vontade e permissão de Deus. Existe situação, meu irmãozinho, que nós temos que ver, que é a permissão, Deus permite alguma coisa acontecer, para abrir os seus olhos, olha Deus, você não está em comunhão com Deus, não está, para quê? Para você se acertar, porque coisa pior aconteceria, o rei da Síria estava chegando para acabar com o Ezequias, acabar com a família dele também, não era só ele que ia morrer, não, a família dele seria destruída, é como nós, meu irmãozinho, não é só você morrer, você vai morrer eternamente, você vai ter a perdição eterna, você não vai conhecer a Nova Jerusalém, as ruas de ouro da Nova Jerusalém, você não vai conhecer o lugar tão lindo, que Paulo disse que era inefável, o que é isso? Que não tinha palavras para descrever, o que ele viu de tão belo na eternidade, e vai ter a perdição eterna, onde o fogo nunca apaga, misericórdia, está lá, então eis que para minha paz, eu estive em grande e madura, tu porém, tão amorosamente, abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, vamos lá, porque lançaste para trás das tuas costas, todos o quê? Os meus pecados, ué, mas o homem dizia o quê? Eu tenho feito o que é? Reto aos seus olhos, eu tenho andado diante de ti com o coração perfeito, mas agora acabou, ele foi convencido pelo Espírito Santo, deixe Deus lhe convencer, porque Deus não quer ficar envergonhando você, não, não, ele quer você lavado no sangue de Jesus, ou quando ele disse, Adão, onde estás? Ele sabia que o Adão estava lá atrás das árvores, ou eu brinco que Deus ia chegar para o Adão e falar assim, Adão morreu até do coração ali, ninguém se esconde, Deus sabe tudo a meu respeito a teu, então hoje, coloque a casa em ordem, Deus tem uma benção para você, Amém.